Música Outra ideia vem tomando conta do meu ser Já imaginou nós dois um tempo um estilo posto e amplo de viver Fugir de vez a matrimonial de questão humana e superficial Entre quem tem próprio debate em filosófico ético moral Música Quero ouvir o sun que circula em teu peito Graçando bem, não é nenhum defeito Passa a noite sem claro ao som do violão Testemunhando em pouco o poder da criação Quem souber canta mais Vamos, meu amor, pra parar de vir O movimento da areia é suficiente pra nos distrair Vamos, meu amor, pra parar de vir Despreocupar-nos com o horário Com o trabalho, com o cobrir Quero ouvir o sangue que circula em teu peito Quero ouvir o sangue que circula em teu peito 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 A noite sem claro ao som do tambor Testemunhando em pouco o poder da criação O sangue que circula em teu peito 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 O que é isso? Se inscreva. Se inscreva.